Fala pessoal, beleza? Aqui é o Imper, trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu falo da meta do canal ImperDragon 7b, né? Vamos tentar chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano, até 31 de dezembro, e conto com o apoio de vocês em ajudar, compartilhar o link nas redes sociais, divulgar o canal para algum amigo, algum conhecido, familiar e amigos, para que o canal atinja a meta de 10 mil inscritos que eu ainda não cheguei, né? O canal vai fazer um ano aí, logo, e ainda não chegamos nos 10 mil inscritos. Eu sei que o tema do canal é internet grátis, né? E até hoje eu não vi nenhum canal que fala de internet grátis. Já vi falar de VPN e também do aplicativo Rio Freedom, só que canal grande, grande, assim que fala, os canais grandes de Android que falam de internet grátis, eu nunca vi, né? Bem, pretendo crescer, né? Tem muitos que criam canal aí no YouTube, o cara posta vídeo uma vez e desiste do canal, ou posta de vez em quando, né? Eu tenho pretensões aí no YouTube para crescer, né? Vai ser difícil aí por causa do tema, de internet grátis aí, que é um dos temas do canal, né? Mas a pretensão aí é chegar nos 10 mil inscritos logo aí, né? Vamos tentar aí para ver se postando muitos vídeos, né? Postando dois ou até três vídeos por dia, a gente consiga ganhar muitos inscritos aí, né? Se, por exemplo, eu ganhar pelo menos uns 50 inscritos assim por dia, aí eu chego nos mil, né? Eu já estou com 7.737 inscritos, falta aí dois mil e pouquinho aí, né? Dois mil e pouco aí, para batermos aí a meta de 10 mil inscritos aí, né? Então, conto com o apoio de vocês aí, né? Já deixa o seu like aí, né? Se ainda está vendo o vídeo e você não é inscrito, se inscreva, compartilhe E vamos aí chegar nessa meta de 10 mil inscritos nesse ano ainda E valeu!